Bom dia Carpina, bom dia região, bom dia as mães de famílias e autoridades que vai ver esse vídeo que eu estou fazendo aqui agora. Meu nome é Wellington, eu sou o Cacaré, eu estou aqui em Ponta de Pedra, trabalhando. O vídeo que vocês vão ver do parque, 3 de maio, certo? Eu jamais tive intenção nenhuma de tirar essa brincadeira com esta menina. Apenas tentei tirar a menina de cima da repórter. Quando eu peguei o braço aqui, toquei no ombro, dá a impressão que eu toco no peito dela, porque o jogo é muito rápido demais. Mas isso não aconteceu. Carpina em peso sabe do meu comportamento, sou uma pessoa respeitador e sou uma pessoa direita, certo? Então eu quero pedir às mães de famílias que estão assistindo esse vídeo agora, que me compreendam e me apoiem, certo? Estão fazendo uma crítica de uma coisa que eu não fiz, certo? Mas Deus sabe que eu sou uma pessoa de boa responsabilidade. Há 30 anos que eu já venho com a minha profissão de palhaço. Gosto de trabalhar com criança. E nunca tive nenhuma malícia com nenhuma, certo? Então hoje eu estou pagando por uma coisa que eu não fiz, certo? Só Deus sabe como eu costumo. Eu os negros estava fundo da pele. Quero também agradecer algumas pessoas de Carpina que estão me defendendo aí no Zap. E quero muito mais, certo? Então peço agradecidamente a você, mamães, e as pessoas que estão aí assistindo esse vídeo. Deus nunca fecha a porta para os seus filhos. E eu estou agarrado no manto de Nossa Senhora, a mãe do Senhor, esmagando a cabeça da serpente, certo? Minha consciência está tranquila, certo? O Parque 13 de Maio estava lotado de crianças, lotados de mães e lotados de pais. E a gente fez uma brincadeira, fez um show maravilhoso com palhaço de chocolate. Na hora que a gente foi fechar o térmio do ENETV, a garotinha estava tumultuando. E eu tentei afastar a menina de perto da repórter. Foi quando ela se irritou e eu toquei no ombro dela e dá impressão que eu toquei no peito dela. E jamais eu fiz isso. Então peço até desculpa à própria menina que eu toquei no ombro dela, certo? E a todos que estão assistindo, eu deixo o meu abraço. E eu quero dizer que o palhaço cacareco não morreu e nem vai entristecer. Vou continuar, certo? E você, rapaz, que está tentando me prejudicar, certo? Bota na sua cabeça. Deus está com você. Tome um exame de consciência, certo? Porque você me conhece, classicamente, não sou tarado, não sou marginal, certo? Sou uma pessoa pobre e digna do que ganho, certo? Saí de Carpina porque a cidade não teve festa para criançada. E tive que ir a Recife com o show do Palhaço de Chocolate, certo? E isso que aconteceu foi apenas uma fatalidade. Eu toquei no ombro da menina. Então dá a impressão que eu toquei no peito da menina, mas não toquei, certo? Então peço, classicamente, às mães que estejam assistindo esse vídeo, que me apoiem, que me dê toda assistência, certo? E vamos tirar essa dúvida da cabeça de vocês. Um abraço ao meu amigo Theo, a Francisco Júnior e a todos, e a Suzy Carla e as reportagens da Ed Carpina que estão dando meu apoio. Muito obrigado.